Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez havia um rapaz chamado Bodendra Swamigal, que estava indo de aldeia em aldeia para abençoar as pessoas com ganhos espirituais. Iniciando-os no canto contínuo do nome de Rama. Ele estava cantando incessantemente, Rama, Rama, Rama. Com os olhos encharcados de lágrimas de alegria espiritual, ele fazia isso todos os dias. Ele foi visto por todos nesse estado de êxtase, em que seus cabelos estavam arrepiados. As pessoas vendo Bodendra nesse estado, começaram a prestar respeitos e convidá-lo para a refeição em sua casa. Bodendra acabou aceitando um dos pedidos de um brâmana e ficou muito feliz de ir à casa dele. Aquele brâmana abençoado banhou os pés de sua amigal e ofereceu-lhe todos os respeitos com lágrimas de alegria encharcando seu rosto. Ele então alimentou o mestre com um grande fervor e respeito. Então, logo depois disso, o sábio fez sua refeição. Ele estava sentado perto dele, recitando os Upanishads. Nesse inteirinho, o filho mudo de 5 anos daquele brâmana, buscou vários pratos por meio de gestos. O compassível mestre ficou muito triste ao ver aquela criança muda e derramou lágrimas de simpatia. Ai de mim, como essa criança será capaz de fazer Kirtana com os santos nomes de Deus, o oceano de toda misericórdia? Não é o canto dos santos nomes a única panaceia para essas pessoas da Kaliuga que se envolvem em várias atividades erradas? Oh, esse menino não será capaz de cantar os santos nomes de Hari. Como ele alcançará a bem-aventurança espiritual? E ficando triste, Bodendra, sua amigal, se levantou de seu assento, lavou suas mãos e foi para a varanda da casa. Naquela época, o brâmana prostou-se diante de sua amigal com devoção ardente e tentou consolá-lo, dizendo que todos os seres do mundo colhem o que semeiam em seus nascimentos anteriores. Depois que sua amigal deixou aquele local, sem demora, aquele menino mudo, ansiosamente, aceitou um pouco da praçada do alimento que foi oferecido a Deus, o alimento oferecido à divindade. Imediatamente, aquele menino ganhou conhecimento transcendental e começou a dançar, cantando o santo nome de Rama e Krishna, com devoção permanente. E o menino ficou assim daí por diante. No dia seguinte, ao encontrar o menino cantando o santo nome, o brâmana ficou surpreso e ficou imensamente feliz. A partir desse dia, aquele menino prestou a sua amigal todo o serviço possível, com carinho, e foi abençoado a ter bem-aventurança espiritual. O fato do menino aceitar o alimento que foi oferecido à divindade, e também a intenção do mestre em ver o bem daquele menino, fez com que ele desenvolvesse amor puro pela divindade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.